A maioria de nós se queixa de absolutamente tudo. Não gostamos de nos levantar cedo, não gostamos de ir à escola nem ao trabalho, não gostamos de perder nosso tempo no trânsito. Passamos muito tempo resmungando, sem parar para pensar que há pessoas que fazem grandes sacrifícios para conseguir coisas que damos por certo. Por exemplo, as crianças de uma remota aldeia da China, tendem a arriscar suas vidas cada vez que vão à escola. A aldeia de Atulier está formada por 72 famílias, que se dedicam à agricultura. É uma aldeia muito linda e tranquila, com um clima agradável. O único problema é que para chegar à escola mais próxima, as crianças têm que atravessar todo o meu de séia. Para poder estudar, as crianças devem escalar uma montanha, sem nenhum tipo de proteção. Sobem por escadas feitas de corda e paus, e ficam suspensas a mais de 800 metros de altura, em um caminho que dura uma hora e meia. As crianças não conseguem realizar essa travessa diariamente, portanto, a escola os acomodou, e permite que fiquem internados por 14 dias, e depois voltem para casa por 5 dias de férias. Esta rotina é muito perigosa. Oito pessoas já se acidentaram ao fazer o caminho, e o último acidente foi em 2009. É incrível o sacrifício que estas crianças têm que fazer para exercer seu direito à educação. Ninguém tem culpa de nascer onde nasceu, mas deveríamos aprender a valorizar mais as coisas que temos. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma